Olá, segunda-feira, 20 de abril. Esta é a TV Senado, eu sou o Tiago Tibúrcio e você está assistindo ao Senado agora. O projeto de lei que obriga a União a colocar em prática o novo indexador das dívidas dos estados e municípios continua na pauta do plenário desta semana. A repórter Karine Beluso tem os detalhes. O projeto está em regime de urgência e tranca a pauta do plenário. O texto que veio da Câmara dá 30 dias para o governo aplicar uma taxa de juros mais baixa para calcular as dívidas de estados e municípios. Emendas apresentadas no Senado dão mais tempo ao Palácio do Planalto. A União continuaria cobrando juros mais altos e devolveria a diferença no ano que vem. Em troca, estados e municípios pedem para os senadores incluírem uma novidade no texto. Eles querem usar o dinheiro depositado em processos judiciais para pagar despesas correntes. São mais de 21 bilhões de reais em 2015. Também está em regime de urgência um projeto que inclui os assaltos a banco entre os crimes contra o sistema financeiro nacional e dá poderes para que a Polícia Federal faça a investigação. Outro projeto dá status de carreira de Estado a engenheiros, arquitetos e agrônomos que atuam no serviço público. Veja agora os destaques do Senado para esta semana com o repórter Roberto Fragoso. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar na quarta-feira uma nova forma de eleger vereadores nas grandes cidades, pelo voto distrital majoritário. Atualmente, 91 municípios têm mais de 200 mil eleitores, sendo 24 deles capitais de Estado. Esse patamar permite que essas cidades tenham eleições mais complexas, que seriam inviáveis em todos os 5.570 municípios brasileiros. É o caso do segundo turno nas eleições para prefeito, quando nenhum candidato atinge a maioria de votos no primeiro turno. A ideia do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, é dividir cada uma dessas cidades em distritos e que cada partido possa lançar apenas um candidato em cada uma dessas áreas. A proposta acaba ainda com a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para os candidatos a vereadores nessas cidades, já que cada candidato faria sua campanha apenas no seu distrito e não em todo o município. Serra defende que, como a eleição proporcional para vereadores não está expressa na Constituição, um projeto de lei simples basta para implementar essa mudança, que seria um teste para uma discussão futura sobre a adoção do voto distrital também nas eleições para deputados federais e estaduais. Para valer nas eleições de 2016, essa proposta precisa ser aprovada pelo Congresso e sancionada pela Presidente da República até setembro deste ano. A reunião da CCJ está marcada para quarta-feira. No mesmo dia, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte vai debater as políticas públicas voltadas para o artesanato. Foram convidados representantes dos Ministérios do Trabalho, da Cultura e do Turismo, além de trabalhadores do setor. E na quinta-feira, a Comissão de Agricultura vai receber o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruz Zananias. Ele deve debater com os senadores a regularização fundiária, as metas para o Ministério e os entraves à reforma agrária. Amanhã é o aniversário da capital do nosso país. Lá se vão 55 anos desde que Brasília foi inaugurada pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Mas afinal, o que ela é? Estado ou município? E aí, já sabe a resposta? Brasília, para mim, é um projeto moderno. É um micropósmo dos desafios da modernização do Brasil. Brasília é uma síntese da história do urbanismo. É a maior demonstração da capacidade de realização do povo brasileiro. Alguns dizem que o formato é de avião. Outros, de arco e flecha. E tem até gente que acha o desenho do urbanista Lúcio Costa parecido com uma libélula. Uma coisa é certa, o projeto da nova capital federal era diferente do que existia nas cidades brasileiras até a década de 1960. A cidade, quando foi implantada, precisava estabelecer alguns critérios de orientação. Então, o principal, leste, oeste, norte e sul, eixos cardeais. E depois, as quadras, acima do eixo, eram as quadras centenas ímpares. Abaixo, centenas pares. 102, 205, 311, 416. Parece estranho, mas é assim que a gente se localiza aqui. A primeira superquadra ocupada pelos brasileiros foi a 108 sul. A ideia desses grandes espaços arborizados era integrar os vizinhos e oferecer com comodidade e rapidez todo tipo de serviço básico aos moradores. Coisa que, na época, só se via em cidade pequena. Essa unidade de vizinhança teria, então, seu equipamento escolar, teria o seu clube, a sua igreja, o seu comércio, em todas as facilidades, farmácia, barbeiro, restaurante. A superquadra, sim, essa foi a grande invenção de Brasília. Invenção que permitiu aos moradores conviver com uma visão privilegiada do céu e do horizonte. Os prédios residenciais só podem ter, no máximo, seis andares. Isso faz parte da concepção original. Os seis pavimentos não só limitam a população, mas preservam o céu. Mas Brasília não é diferente só quando se fala em espaço físico. O Distrito Federal também tem papel político único dentro da federação. Nós temos aqui os poderes centralizados. Somos a capital política do Brasil, ou seja, onde as principais decisões são tomadas e de onde emanam as grandes políticas públicas de âmbito federal. O Distrito Federal tem uma diferença fundamental em relação aos estados e municípios. É o fato de que ele é indivisível. Ele não se divide em outros entes. Ele é indivisível, ele é único. Significa que ele acumula competências do estado e do município. E ele tem também uma participação maior da União no seu governo e no seu financiamento. O governador do Distrito Federal tem uma estrutura, um papel muito parecido com o governador de um estado. Não há prefeitos no Distrito Federal. Há administradores regionais. Muitas vezes você age como um prefeito, que tem que tomar conta daquelas questões que acontecem no dia a dia da cidade, atividades de conservação da cidade que são inerentes à prefeitura, como também aquelas atividades que são de responsabilidade do estado. Brasília também é um marco da expansão do Brasil para o interior. Sem dúvida, o Brasil seria outro sem Brasília. Brasília mudou o Brasil do ponto de vista do desenvolvimento. Brasília ajudou a ocupar a região centro-oeste e a região norte. Todo o desenvolvimento brasileiro se dava apenas numa pequena faixa do litoral. Mais do que qualquer outra cidade do país, a capital federal retrata o que há de melhor e também os problemas de toda a nação. Brasília hoje, ela tem de uma forma extremada todas as contradições que o Brasil tem. Brasília tem a maior renda per capita do Brasil, mas nós temos aqui também as maiores desigualdades sociais do Brasil, o que coloca um desafio muito grande para Brasília nos próximos anos. Mas a verdade é que essa jovem menina de 55 anos já tem muita personalidade. Brasília é uma cidade com sua história, com seus personagens, com seus lugares de encontro, com suas demandas, com suas reivindicações. E é uma cidade que tem também sua identidade. Então eu acredito que o visitante deveria, quando viesse a Brasília, não ir apenas nos palácios e nos ministérios, por exemplo. Seria muito interessante se ela andasse pelas superquadras, pela W3, pela L2, pela Universidade, pela Torre de Televisão e conhecesse um pouco da Brasília como cidade. Vai ter uma surpresa, vai encontrar uma cidade muito interessante. E o papel feminino na construção da capital é destaque na exposição do Congresso Memórias Femininas. As pioneiras, as primeiras mulheres que vieram para a capital, cederam objetos pessoais para ajudar a contar a história da cidade. No cerrado, dois eixos que se cruzaram deram início à utopia, que transformou o cerrado numa estrada para o Brasil do futuro. Atrás do sonho de Juscelino, veio gente do norte, do sul, de todo o país. Homens e mulheres que enxergaram aqui a possibilidade de uma vida nova. Meu marido tinha vindo antes e me escrevia muito, eu morava em Belo Horizonte, né? Ele me escrevia muito contando como era, né? E que ele achava lindo, que ele acordava de manhã e viu o sol na altura da cabeceira da cama dele. Ele morou em acampamento e eu fui morar em acampamento também. Era nosso sonho chegar em Brasília. Brasília, vivíamos no Rio, uma vida bem atribulada, bem movimentada. Chegamos em Brasília, para nós era assim, uma grande fazenda para criar os meninos. Brasília não tinha nada, nada. Para comer, comprar coisas para comer, essas coisas, tinha que ir para Brasília e comprar. O plano piloto não existia, só existia a cidade livre. A cidade livre era uma cidade de madeira, né? Então, eram feitos os galpões grandes de madeira e alugava-se uma sala. Então, a moradia era uma sala. Onde a gente fazia essa sala, era um dormitório, era uma cozinha, era tudo ali, né? Para quem não tinha meio receio, ligava muito para conforto, não ficaria. Dificuldades e também emoções. Pensa uma menina que nunca tinha vestido um vestido de baile. E eu ponho o meu primeiro vestido de baile. Uma menina que nunca tinha posto sapato alto. E essa menina põe o vestido de baile, toda de branco, o vestido de sapato alto e foi para o Palácio do Planalto. Para o baile, dia 21 de abril de 1960, 55 anos atrás, o baile que o presidente e Dona Sara, o presidente de Atacá e Dona Sara, ofereceram. A maior emoção que nós tivemos em Brasília foi a inauguração, claro. Porque depois de você passar esses anos só vendo construções, e a inauguração foi um ato, assim, fantástico. Pessoas dos embaixadores, representantes de países, desfilando de casacas naquela poeira, né? Naquelas pistas todas cheias, empoeiradas. Uma coisa assim, um fenômeno no pleno centro do Brasil. Foi uma... era uma visão fantástica. Um pouco de como viviam as candangas nas décadas de 60 e 70, estão nessa exposição no Senado, que celebra os 55 anos de Brasília. São fragmentos de histórias pessoais, que mostram a força das mulheres na construção da cidade. A gente tem que mostrar o protagonismo feminino, né? Essas mulheres, elas estavam muito à frente do seu tempo. E se a gente não reter essa história, a gente perde. A Praça dos Três Poderes estava toda no chão, depois o lago foi sendo formado, e com isso foi crescendo. E hoje é essa a nossa Brasília que está aqui. Vivo aqui há 56 anos, muito feliz. E espero que todos que venham encontrem essa mesma felicidade que eu encontro aqui. A exposição pode ser vista todos os dias no Salão Negro do Congresso Nacional, de 9 horas da manhã às 5 e meia da tarde. E ficamos por aqui. Você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL